Te chamando de blogueirinha, que eu preciso falar... Ah, isso que eu ia falar da história da blogueirinha, né? Eu queria aproveitar pra trazer isso, porque a gente, tá lá, acorda a blogueirinha. Eu queria saber, porque você falou de forma muito enfática, que você não se preocupa, que isso não te afeta, e que se a pessoa está incomodada nessa relação, ela vai lá e se candidata pra ser presidente do Palmeiras. Como você lida com esse tipo de ataque? Olha, esse negócio de que... Aquilo foi torcedor, que pichou, entendeu? Eu amo o Palmeiras, sou apaixonado. Quem ama não depreda, quem ama não comece violência, quem ama não estraga o patrimônio do clube, entendeu? Quer pichar, ela quer piche o estabelecimento deles, entendeu? Tanto é que houve o desfile da escola de samba, a escola de samba deles não foi vencedora. Alguém foi lá pichar o muro deles? Não vai, entendeu? E é um campeonato, só que eles disputam, tá? O Palmeiras disputa vários, entende? Ô, Leila, eu acho que você já está acostumada, então, de absolutamente tudo que você faz é algo de muita lupa. Tá todo mundo olhando e todo mundo tá ali pronto pra criticar. Lógico, tem alguns elogios também.